Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Scandiucci e quero conversar um pouquinho com você sobre filhotes. Isso mesmo, eu vou falar um pouco com você a respeito dos comportamentos dos filhotes. Quais as melhores maneiras para orientar o cãozinho desde a sua chegada em casa até a idade inicial em que ele começa a partir para uma idade adulta. Muitas pessoas acabam cometendo uma série de erros desde a chegada do cãozinho em casa e esses erros podem acarretar em comportamentos futuros do cão adulto. Você já pensou como pode ser desconfortável para o cãozinho quando ele chega na nossa casa, um ambiente desconhecido, com pessoas e até mesmo outros animais que ele nunca viu sendo que muitas vezes ele acabou de sair da linhada, foi retirado da sua mãe e já foi levado diretamente para esse ambiente totalmente desconhecido. É muito importante nós termos um manejo correto com esse filhote desde essa hora que ele chega na casa pela primeira vez. Com isso, nós já vamos conseguir dar uma orientação para ele e facilitar a adaptação para que isso seja feito de uma forma mais simples e rápida. Desde a chegada desse filhote em casa, você já pode preparar o ambiente e a sua rotina de uma forma que facilite o desenvolvimento e a adaptação desse filhotinho. Algumas dicas são fundamentais para que tudo isso seja feito de uma forma saudável. Uma dica bem legal para você fazer com esse novo filhote é colocar a caminha dele próximo ao local que você dorme. Muitas pessoas acreditam que o ideal, já nos primeiros dias, é colocar esse filhote longe em um ambiente que provavelmente ele vai ficar no futuro. Algumas pessoas preferem quintais, a sala de casa. Independente do local que você escolha, o ideal é que nesse início, nos primeiros dias, o cãozinho fique bem perto de você. Com isso, ele vai gerar vínculo muito mais rápido, vai ter um ponto de referência para ele utilizar quando ele se sentir desconfortável, com medo e assustado. Você vai conseguir estar pertinho dele assim que ele se sentir desconfortável, podendo ajudar ele nesse momento. Antigamente, se acreditava que ajudar o filhote nesse momento poderia gerar futuros problemas. O que, na verdade, hoje em dia se sabe que não é bem assim. Afinal, imagina um cãozinho que acabou de chegar na sua casa longe, em um ambiente sem ninguém, longe da mãe e dos irmãozinhos que provavelmente ele estivesse acostumado, ele se sentindo assustado à noite e não ter como se orientar, não ter para onde ir e nem como se confortar. Então fica um pouco complicado. E na maioria das vezes, esses cãezinhos acabam chorando muito. As pessoas aparecem para tentar ajudar e acalmar esse cão. E além disso daí acontecer de uma maneira frequente, o cãozinho começa a perceber que esse artifício de chorar atrai as pessoas para perto dele. E mesmo que passe essa fase de adaptação, alguns cães continuam levando esse comportamento adiante. simplesmente como uma ferramenta para conseguir a atenção que ele tanto quer. Um exemplo, seu cãozinho já se acostumou, já está adaptado à sua rotina, mas ele quer uma companhia para brincar ou para ficar perto, ele pode começar a usar o choro, por exemplo, como uma tentativa de atrair você para perto dele. Então, nos primeiros dias, mantenha esse cãozinho perto de você. Tente deixar ele mais seguro. Afinal de contas, os cães têm emoções, eles sentem medo e eles precisam da nossa ajuda para se sentir o mais confortável possível. No decorrer dos dias, conforme seu cãozinho se adapte, você começa a tirar a caminha lentamente e afastá-la do local que você dorme e vai colocando no lugar que você escolheu dentro da sua casa para o seu cãozinho dormir. Uma outra dica muito legal e que muitas vezes é muito complicado das pessoas entenderem é que nos primeiros dias o ideal é que você tenha muita calma ao mexer com esse cãozinho. Mais um exemplo. Muitas pessoas levam um cãozinho para uma casa que moram muitas pessoas, têm muitas crianças e já colocam esse cãozinho ali com todo mundo mexendo, indo em cima, pegando no colo. Imagina para esse cachorrinho que não conhece ninguém, como eu disse anteriormente, passar de mão em mão, com um monte de gente em cima. Alguns cachorrinhos podem se sentir bem, porém outros podem ficar muito assustados. Então, nos primeiros dias, procure manter uma rotina mais tranquila, sem muito barulho, sem muita movimentação em casa e aos pouquinhos vá apresentando essas novas situações, vá apresentando as pessoas da casa de forma gradativa para esse cachorrinho. Deixa ele se sentir confortável para conhecer vocês. Uma outra dica super legal que também vai te ajudar muito é em relação aos ambientes da casa. Limite o acesso do cachorrinho nos primeiros dias. Você não precisa chegar e já colocar ele na sua casa e deixar ele andar pela casa toda. Até porque provavelmente você vai precisar fazer um treino para ele aprender a fazer as necessidades no local correto e o acesso à casa toda acaba prejudicando esse treinamento. Então, limite o espaço do cãozinho dentro dessa nova casa. E aos pouquinhos vá liberando cômodo por cômodo para que ele também vá acostumando e você tenha mais facilidades na hora do treinamento. Bom, é isso. Espero que você aproveite essas dicas e curta muito essa fase do seu cachorrinho que é tão gostosa e tão importante para o desenvolvimento dele. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre outros temas com você a respeito de filhotes que eu tenho certeza que também vão te ajudar muito. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.